MÚSICA 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 Aí vai pra cozinha Pintinho já fez 28 e alguma coisa que veio pra cozinha agora 32, 36 uma cozinha Elas passaram a gente lá, a participabilidade sai do trigo da aba Depois retornando no meio Vai agora bem meio que dando uma paralela aqui pra chegar na área Fazendo o contorno Fazendo o tchuk-tchuk agora ali da bola Passou pra frente, já passou no meio Agora vai pra César Alcone Vamo Raul, vamo lá Vamo pro Raul, vem pro Henrique Henrique, Henrique já acertou Tem a bola aqui de entrada Vai, foi Vamo Raul, caprichar aí Vamo pra Lula Encontrou no cabelo Vamo pra Lito Já chegou pro meio, vai abrir de novo pra ala Bateu o final, vai passar ali na área Agora vai fazer o tchuk-tchuk-tchuk Tchuk-tchuk-tchuk Com a menina de novo pra frente Agora é preciso Acertar o pône verde Acertou Vamo Paquetu Vamo Paquetu Vamo Paquetu Já chegou, Paquetu chegou Vamo Nela aí Vem acertar o pône Vamo pra Lito 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 Karina, veio pra lá, já puxou pro meio, vai vir na hora de novo, vai levar pro meio essa volta, trouxe uma escapou lá, a Ceará já tá indo, já tá na frente, vamos Vini, já fez a volta, vai passar agora na habilidade, vai na frente agora, olha os meninos aí, agora é precisão, Ceará foi, vamos Vini, vamos Vini, Ceará 22 segundos, Vamos Vini, capricha, mais uma, mais uma, tem que acertar o cone, vem aqui pra fechar a cronometragem, mais uma, vai Vini, vai Vini, vai Vini, vai Vini, vamos, vamos, mais um, com duas bolas, não, passou, né? Ah, garoto! Vamos, vamos, vamos lá, vamos, vamos, vamos lá, vamos, 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 rozmama título aqui, vamos, vamos. O adversário está fora de habilidade, colocou na frente, está trazendo, agora é hora da vida da venda foi, o chute sobre o meio, colocou na frente, agora eu quero ver a habilidade, agora eu quero ver a decisão. E choque, 21 segundos, vamos já desportar o bicho de São Paulo. Vai no fundo, é São Paulo, volta para o Panac agora, vem para puxar para o meio, vai colocando na frente, agora sim, vai na pararavela até o final, volta no pônei, vem para o meio, a nossa habilidade de começar, vai. Pois na frente, agora sim, é precisão, hein? Jarrô, bateu o balão, um, tá valendo, tá valendo, vamos lá. É no pole, viu pessoal? Jarrô, fechou? É o desafio de a comunidade delega nacional, pessoal, nossa, né, que se merece? Vamos lá, os lados esperamos, então, vamos lá, os lados esperamos em todos os nossos, pra fazer um ciclismo social. Aqui o fechou, Bearna matez, e o Caminho, 해� Churchill,Dude onde trouxe o teu veja, cadaần da frente. É bomμεiro. Vamos aí Bearna, isso é só. É Caminho! Vamos aí, Bearna. E o Fluminense é toda a decisão. É Fluminense. É Fluminense? É Fluminense? É Fluminense? É Fluminense? 43 segundos Ajuda os homens aí gente Agora é precisão Com decisão Bom barco 24 28 Próxima Vai com toda a São Paulo Contra a Paraná As equipes aqui Cabriuva já abriu na Trouxe pro meio Colocou no meio Já passou no meio da quadra Vamos continuar Fez a volta Veio Fica um olhando pro outro Tirando né Vou te contar Olha o tchuk tchuk ali ó Cabriuva que isso hein Colocou na frente Agora é precisão Precisão Cabriuva mais uma Consiluê Capricha Mais uma Cabriuva Vamos siluê Vai baten, vai lá E aqui se eu geme Pessoal bridge Pessoal bridge Você vê que é fácil É Aí Cabriuva 45 E aí, o Corinthians, é São Paulo que está fazendo um grande dos juntos, já puxou no meio, colocou na frente, agora vai com o outro, faz o giro ali do cone, volta aqui no meio para fazer o chuk-chuk ali, habilidade, já foi para lá, já passou, agora é precisão, precisão, vai Nenê, bateu na cara, vai Silva, 26 para o Silva, vamos Nenê, capricha aí. Olha aí, Pichote e o Ceará, vamos ver, o Pichote que é 11 anos mais velho que o Ceará, está no mesmo pique, está no mesmo embalo, o Pichote foi o melhor da primeira fase, já deu o drible no cone, vem para o zigue-zague e agora é para fechar, tem que acertar o cone, momento importante, já acerta o cone de primeiro, Pichote. Então, o Pichote já está na final, já é o primeiro finalista do circuito do jogo dos craques. O próximo desafio será entre Diego e Rodrigo Trentin. O Diego tem 34 anos, o Trentin tem 25. Jogos na Liga Nacional de Futsal desse ano, 13 tem o Diego e 18 tem o Trentin, gols, 5 Diego e 10 o Trentin. E é isso, a disputa está intensa aí para a segunda vaga no final. E aí o Trentin consegue. 30 segundos. Ficou na frente do Diego com 30 segundos, então a final é Trentin e Pichote. Valendo! Visão também está ali valorizando, agora sim, valendo. E agora, vamos ver quem vai para a final. Pichote passa um pouquinho na frente. O empate técnico, mas o Pichote está milésimos na frente do Trentin. A definição será no cone, vem para o zigue-zague, vem para a habilidade, Pichote, vem para finalizar. Se acertar o cone, ganha. Se acertar o cone, ganha. Bateu, perdeu! Trentin acertou, campeão! Trentin vence o Pichote. O Pichote foi mais rápido, mas o Trentin mais eficiente. Obrigado, gente.